Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sem forminha, vamos fazer uma sobremesa deliciosa na caixa de leite e você vai surpreender a todos. Olha só, vamos usar aqui 200 ml de água quente para cada sabor de gelatina que você utilizar. Vamos usar 4 sabores aqui, é opcional, tá bom? Você pode usar aí a que você mais gostar. Vamos preparar dessa forma e vamos colocar nas vaselinhas de prástico, desse jeito assim, ó. E vamos levar na geladeira até ficar bem firminho. É muito fácil para fazer, olha só como é simples para fazer essa sobremesa. Está chegando o final de ano, você pode estar fazendo também aí para servir de sobremesa após o almoço de Natal, de Ano Novo, no final de semana. Agora a gente vai tirar as gelatinas e vamos cortar em cubinhos quadrados, desse jeito com a ajuda de uma faquinha, tá? Vamos cortar eles desse jeito assim, ó. Olha só como é muito fácil para fazer. Já vão dizendo onde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para você. Eu falo de Jataizinho no Paraná e fico muito feliz em saber de onde você está nos assistindo. Olha só, vamos cortando os cubinhos e colocando dentro de uma vasilha. Compartilhe com seus amigos e familiares para que eles possam ter acesso às nossas receitas também. Não custa nada para você e a gente fica muito agradecido aí da sua colaboração. Olha só como é muito fácil para fazer. Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Olha só, depois de cortado aqui os cubinhos, né, a gente vai reservar. Em uma vasilha nós vamos colocar aqui uma caixinha de leite condensado, desse jeito assim. Vamos colocar também uma caixinha de creme de leite. E agora, juntamente aqui, nós vamos colocar aqui 200 ml de leite de coco. Uma mistura muito saborosa, né? E aqui uma gelatina sem sabor hidratada, tá, pessoal? Vamos colocar aqui juntamente com os nossos ingredientes. Vamos mexer muito bem até ficar bem homogêneo aqui a nossa mistura. Se misturar bem, fica bem uniforme. Olha só como vai ficando. É muito fácil para fazer, né? Qualquer um pode fazer essa sobremesa maravilhosa na caixinha de leite. Numa caixinha já aqui, ó, higienizada, né? A gente vai colocando as porçõezinhas de gelatina em um cubinho. E vamos colocando aí uma porção daquela mistura que nós fizemos. Uma porção de gelatina e uma porção da mistura que fizemos, né? Até completarmos, então, a nossa caixinha. Vamos fazendo, vamos colocando aqui um pouco de cada um, né? Um pouco da gelatina e um pouco da porção. Até completarmos, então, a nossa caixinha aqui de leite. Cortada só a parte de cima, tá ok? Desse jeito que está aí na imagem, olha só. Tenho certeza que todo mundo vai se apaixonar por essa sobremesa. É sensacional mesmo de dar água na boca. Agora, depois de completado, a gente apanha com o prático filme, tá? Nós vamos fechar assim, ó. Vamos cortar aqui, né? Ajeitar bem assim. Vamos levar na geladeira por três horas. E aqui está, prontinho, a nossa sobremesa. Olha só como é que ela fica, ó. Bem firminha. Agora você vai pegar uma vasilha, né? Para você colocar, você vai pegar uma tesoura, cortar o canto da caixa, desse jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Que a gente está fazendo. E vamos despejar numa vasilha. Olha só que lindo que fica. Fica sensacional, maravilhoso. Gente do céu, está me dando até vontade agora de comer essa sobremesa. Agora você pode cortar as fatilhas, tá? Desse jeito assim. Você vai cortando as fatias e pode servir aí após o almoço de domingo, o almoço de Natal, após o almoço do Ano Novo. Você pode fazer em qualquer momento também, né? Até depois do jantar também fica muito saboroso. Olha só. A criançada vai se apaixonar. E os adultos também vão ficar apaixonados. Eu vou ficando por aqui. Que Deus abençoe você. Até amanhã com um novo vídeo. Tchau.